O 8º Batalhão de Polícia Militar lançou na tarde desta quinta-feira mais uma operação natal em Paranavaí. O lançamento aconteceu em frente às escadarias da Prefeitura. A operação será realizada até o dia 24 de dezembro e contará com o efetivo do serviço administrativo, além do policiamento de rádio-patrulha, rotam, patrulha rural e o apoio da Guarda Municipal. O objetivo principal da operação é coibir e prevenir a prática de ações delituosas no município. Ao todo serão 30 policiais divididos em Paranavaí e toda a região abrangente do 8º Batalhão, dando uma segurança maior às pessoas, principalmente, que vão ao comércio, que estará em horário diferenciado de atendimento. De acordo com o Tenente Coronel Edvaldo Esidoro, comandante do 8º Batalhão, este ano, como em todos os outros, o efetivo irá se estender também para os bairros e principalmente na área central da cidade, que terá horário estendido e, consequentemente, um grande público, aumentando, assim, a preocupação quanto ao índice de furtos e roubos. O objetivo de hoje, na verdade, é o lançamento da Operação Papai Noel, Operação Natal, então, no ano de 2022. Nós tivemos o lançamento oficial da Operação Estadual, que foi na última segunda-feira, pelo Comando-Geral. E todas as unidades, dependendo do dia e dos horários de cada localidade, nós estamos lançando aqui no 8º Batalhão. E hoje nós tivemos essa felicidade de abrir a operação, não só na cidade de Paranavaí, mas também na região que atenderá o comércio. Nós teremos aí um comércio diferenciado de horários, nós teremos aqui na cidade de Paranavaí, teremos na cidade de Nova Esperança, Paraíso do Norte e também na cidade de Alto Paraná. Então, na verdade, o objetivo é coibir, principalmente, esses ilícitos que ocorrem, principalmente no eixo comercial. As lojas estarão abertas, as pessoas andarão às ruas, as pessoas sairão de casa para visitar os comércios e andar, normalmente, nas ruas. E, com certeza, as pessoas podem, normalmente, sair com tranquilidade de suas casas, que nós teremos a segurança necessária também da Polícia Militar, em conjunto aqui em Paranavaí, principalmente, com a Guarda Municipal. Nós teremos aí 30 policiais militares envolvidos nessa questão. Logicamente, nós temos algumas dinâmicas de policiamento, tanto do policiamento de viaturas, como policiamento a pé, policiamento de moscicletas. Então, com as viaturas, a gente consegue cobrir um eixo bem maior de policiamento. Temos uma mobilidade maior. Então, as pessoas que estiverem em locais isolados, que as pessoas liguem o telefone 190, que as pessoas possam atender e a viatura mais próxima possa atender normalmente.